A Polícia Rodoviária Federal de todo o Brasil desencadeou a Operação Carnaval. E Mato Grosso tem rodovias federais de grandes extensões, como por exemplo a 163 e a 364. Por isso, o Superintendente da Polícia Federal, Arthur Nogueira, está coordenando o trabalho de fiscalização da capital do estado aqui para a região sul. E é exatamente aqui em Rondonópolis que ele está passando, neste momento, fazendo esse trabalho de coordenação. Então, Superintendente, como está? Qual é o balanço que o senhor faz da Operação Carnaval até o presente momento? Os números são satisfatórios, em especial na redução de acidentes com vítimas feridas ou mortas. Nós estamos intensificando o controle da velocidade e a fiscalização da alcoolemia. Ou seja, combatendo aqueles motoristas que ainda insistem em ingerir bebida alcoólica para pegar o volante. Nesse período, quais são as maiores dificuldades que a Polícia Rodoviária está encontrando? Sem dúvida, o período de chuvas, que faz com que as rodovias tenham um estado não muito interessante para o alto número de fluxo. E o período também de escoamento de safra, que aumenta consideravelmente o número de veículos de carga. E o que a gente está vendo agora na Superintendente, movimento intenso aqui, principalmente, passando por Rondonópolis. E isso preocupa muito vocês, né? É bastante preocupante, porque uma viagem entre Cuiabá e Rondonópolis, 210 km, ela está sendo feita em 5 a 6 horas. Ou seja, o trânsito está lento, por conta das longas filas de veículos de carga. Em relação ao ano passado, como é que o senhor tem visto? Tem melhorado? O motorista está mais consciente? Ou ainda está faltando mais consciência para os motoristas? Ainda está faltando muita consciência para os motoristas. Ocorre que nós intensificamos muito a fiscalização e isso tem inibido alguns comportamentos inadequados. De que forma que vocês estão trabalhando nessa operação? Nós temos uma equipe a cada 50 km, trabalhando com radar e realizando os testes de etilômetro. Ou seja, isso faz com que os motoristas repensem nas suas condutas a partir do momento que eles estão visualizando a presença da Polícia Rodoviária Federal. O senhor está coordenando de Cuiabá aqui até a região sul. Qual é o trecho que mais preocupa a Polícia Rodoviária? É esse percurso entre Jaceara e Rondonópolis, onde os motoristas devem ter muita paciência, o trânsito está muito lento e são longas filas. Isso eles têm que evitar as ultrapassagens, porque senão ele vai se envolver em um acidente, porque existem as obras e existem os buracos somados à chuva e à imprudência, que pode dar um resultado não muito bom para as famílias que estão viajando. O periodão está terminando, né? Hoje, terça-feira, o último dia do Carnaval. Qual é a recomendação para os motoristas, para aqueles que deixaram a cidade para o seu retorno? Que já curtiram a festa de Carnaval e voltem com bastante tranquilidade, sem se preocupar com o horário de chegada. Lembrando que hoje tem a restrição para os veículos de carga das 16h às 24h. Mas a maior recomendação da Polícia Rodoviária Federal no encerramento da Operação Carnaval é que o motorista tenha muita cautela, muito cuidado no retorno para as suas cidades.